Presidente, eu peço aqui a todos os parlamentares, apelo aos parlamentares para que nós possamos manter esse veto parcial, justamente porque nós queremos abrir o mercado aéreo aqui no Brasil. Não é novidade para ninguém que usa a malha aérea, que nós estamos no monopólio. São três companhias que cobram o valor que querem nas passagens aéreas e todos nós pagamos essa conta. O serviço não melhorou, a passagem não ficou mais barata e nós temos algumas empresas, são cinco no total, querendo entrar no Brasil. A lei da oferta e da procura é a máxima de um mercado. Se nós tivermos mais oferta, por óbvio, o preço vai cair. Então eu peço sensibilidade em especial dos parlamentares do Norte e Nordeste. Todos já foram comunicados do que significa esse projeto e, aliás, aqueles que moram no Norte e Nordeste são os que mais pagam a conta, presidente. O senhor bem sabe disso. O preço de uma perna de passagem aérea para o Norte chega a custar 3 mil reais, que é uma brincadeira de mau gosto com o povo brasileiro. Então, a orientação do governo e peço também para que a maioria siga o governo é pela manutenção do veto.